Olá, estamos aqui para tratar de mais uma questão relacionada à advocacia para concursos públicos, para os nossos concurseiros. Olha só que interessante, a gente sabe que cadastro de reservas não tem direito subjetivo à nomeação, mas quem foi aprovado dentro do número de vagas, dentro da classificação e lá, de acordo com a classificação e dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação, mas olha só que interessante que o STJ julgou. Nesse caso, após a publicação da classificação, um dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, pediu a desistência do concurso. E se ele pediu a desistência do concurso, logo você, que está ali embaixo, que é o primeiro no cadastro de reservas, você tem direito, cria-se para você, o direito subjetivo à nomeação. E foi o que esse jovem candidato fez. Ele foi lá, empetou o mandado de segurança e falou, olha, se aquele candidato, ele desistiu do concurso logo após a sua classificação, eu que estou aqui no cadastro de reserva, passo até automaticamente o direito subjetivo de ser nomeado. E, graças a Deus, ele conseguiu ser nomeado. Então, olha como é importante você acompanhar o seu concurso passo a passo, como é importante você acompanhar todos os andamentos ali. Um pequeno detalhe fez com que ele fosse aprovado, fez com que ele tomasse posse e entrasse dentro do número de vagas e saísse do cadastro de reservas. Bacana, né? Então, preste muita atenção no seu concurso. Se está fazendo ali, acompanhe passo a passo. Vale muito a pena. Isso pode fazer toda a diferença. Um pequeno detalhe pode diferenciar você de um cadastro de reserva para a sua posse. Tá bom? Vou deixar esse julgado na descrição. Curta nosso vídeo. Cadastre. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. E até nosso próximo vídeo. Tchau.